Vou te pegar e pá Chegou fim de semana e eu vou pra balada Dançar, beber e azarar a mulherada O DJ tá tocando e ela tá no clima Descendo, subindo, rebola a menina É só se aproximar, oferecer tequila Chegar no talento, aí a mina pira Fazer carinho e pá, roubar beijinho e pá E depois da balada, pá, 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 pá Vou te pegar e pá Chegou fim de semana E eu vou pra balada Dançar, beber e azarar a mulherada O DJ tá tocando e ela tá no clima Descendo, subindo, rebola a menina É só se aproximar, oferecer tequila Chegar no talento, aí a mina pira Fazer carinho e pá, roubar beijinho e pá E depois da balada, pá, 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 pá Vou te pegar e pá Vou te pegar e pá